Música Agora o novo clube de membros do canal Nele você pode ter acesso a benefícios exclusivos e muito mais Tá esperando o que pra fazer parte da nossa turma? Lembrando que você tem que ter permissão do responsável Ou o dinheiro tem que ser seu pra você assinar um clube de membros Música 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 Acho que não fará Mario dar um oi Eu tomei coragem e finalmente dizer que eu te amo Pensando bem, é melhor não atrapalhar Hinata Aconteceu algo Naruto? Nada de importante, eu só queria saber se você já estava indo pra casa Não, eu ainda tenho que passar em um lugar E eu posso te acompanhar? Não precisa Naruto, eu ainda vou demorar um pouco Pode demorar o tempo que for, eu não me incomodo de esperar Não, não será necessário Mas eu insisto Não Naruto, eu quero ficar sozinha Nos vemos em casa O que será que deu nela? Sakura! Pare de me balançar, inferno! O que você quer dessa vez? E tu acha que eu sei? Eu só queria falar com a Hinata, mas parece que ela está me evitando Você sempre faz alguma coisa de errado, Naruto Nossa, Sakura, você ajudou bastante Falando sério agora, Naruto Às vezes ela pode estar tendo um dia ruim E só quer ficar um pouco sozinha Tente dar um tempo pra ela Tensei que amanhã ela melhora Obrigado, Sakura Imagina, amigos são pra isso Agora levante Eu acabei de limpar esse chão Mas e aí? Quando você vai contar pra ela? Contar o que? Que você... Inata! A testa da Sakura está muito grande hoje! Vai falar com ela O que foi? Vai falar com ela Eu não entendi Nojumento! Vou para o meu quarto Vai que é contagioso Oh, que é o minha Meu pintinho revoltado Pintinho revoltado é um... Agora vai falar com ela logo Antes que eu deixe você com um olho roxo Vem agressão! Eu tô indo agora Vem se não pinte pra dar medo Hora de falar com a Hinata Hora de falar com a Hinata Hinata? Sim? Posso falar com você? Agora não, Naruto Sinto muito Tudo bem Vou escrever um bilhete e deixar pra ela na porta Prontinho! Hihihihihi Hihihihi Um bilhete? Quero que você vá ao parque amanhã Eu preciso falar com você Assinado Naruto O que será que o Naruto quer comigo? Você nunca vai descobrir se não ir até lá, Hinata Por que me chamou o Naruto-kan? É o seguinte Eu e a Sakura-chan estamos namorando Fico feliz por vocês dois E também que descobri que você gosta de mim É uma pena Hihihihi Porque meu coração sempre pertenceu à Sakura Mas A Sakura é apaixonada pelo Sasuke Você acha mesmo que a Sakura ainda gosta daquele imbecil? Se está duvidando de mim, então pergunte para ela Não é necessário Até breve, Naruto Tem algo de errado com o Naruto e a Sakura Por quê? Não é estranho a Sakura ter parado de gostar de você E ter começado a namorar o Naruto? Sei lá, talvez tenha me superado Tá na cara que você gosta dela É, pode ser Mas em relação ao Naruto O que tem de errado com ele? O chakra já não é mais o mesmo Tem um palpite de que ele seja um clone ou uma pessoa disfarçada O mesmo vale para a Sakura Ainda é uma teoria Vamos investigar mais fundo Até lá nós não podemos confiar neles totalmente Desiste, Naruto Não adianta fazer isso Estamos bem amados Eu não desisto tão fácil Tatebaiô Logo hoje me acontece uma dessas Alguém nada vai pensar de mim Que você é um idiota por ter partido o coração dela, meu? Logo logo ela estará nos braços do melhor amigo Como o melhor amigo eu ia consolá-la Eu sabia que você tinha algo a ver com isso Eu já deveria imaginar que você também estivesse envolvida nisso Karen Ah, coisa fofa Sou eu Karen E não aceito dividir o meu Sasuke-kun com ninguém Então você terá que se contentar com algumas migalhas Se ele gostasse de você Ele não teria sido do seu time Você não acha? Você é tão irritante A verdade dói tanto assim? Você é muito tola E está fingindo ser eu Ao invés de tentar conquistar sendo você mesma Você tem certeza que eles não são os verdadeiros? Tenho mais do que certeza Conheço o verdadeiro Naruto-kão com os olhos fechados É nisso que dá a você ficar observando toda hora Como você sabe? Todo mundo já percebia Só o tapado do Naruto que não Enfim Como eu estava dizendo Eu reconheço o verdadeiro Naruto Posso ter parecido uma Stalker observando ele o tempo todo? Posso! Mas pelo menos eu sei diferenciar Você foi uma Stalker Mas enfim Qual o plano para acharmos o Naruto e Sakura verdadeiros? Podemos tentar fingir que acreditamos nos dois idiotas Enquanto isso procuramos os originais Mas primeiro vamos descobrir quem são as farsas Dá para o gasto Quem será que está por trás disso? Qualquer um que são obcecados por nós? E quem seria obcecado por mim além da Sakura? Uma vez você tinha falado que tinha uma garota do seu antigo time De quando você virou um renegado E que ela sempre queria estar perto de você Aquilo foi um momento de rebeldia Tá ok Ai eu só queria destruir a vida porque eu sou repelde Conta outra emo revoltado Agora você também Relaxa amor revoltado Como era o nome dela mesmo? Ca... Carla? Karim Essa mesma? Ela pode ter seguido vocês enquanto estavam distraídos Mesmo assim não faz sentido E quanto a você? Eu não acho que alguém seja obcecado por mim Tirando o Toner Mas isso já passou Não faz sentido ele voltar E aquele seu melhor amigo? Ah... O Kiba? Esse mesmo Ele pode estar envolvido nessa confusão Por que você acha isso? Quando você e o Naruto saiam juntos Eu vi o olhar de ódio vindo do Kiba Eu achei que ele tivesse ficado com a Shion Mas agora que você mencionou Algumas vezes eu vi ele olhando com raiva Mas sempre achei que eles tivessem um dia ruim Você sempre enxerga inocência em tudo, Hinata E outra coisa que eu reparei Desde quando esses clones chegaram O Kiba e a Karim nunca mais apareceram Amanhã teremos certeza das nossas dúvidas Daqui a pouco os clones chegam E começaremos a fingir que são os originais Consegui Eu sabia que você conseguiria, Naruto Clone, eu quero que você vá atrás do Sasuke e da Hinata E fale pra eles onde é que estamos E por favor, não para no meio do caminho pra comer ramen Clone Sasuke, Hinata O Naruto e a Sakura estão presos em um galpão abandonado E o Naruto me vocou pra ir atrás de vocês E como vamos saber se você realmente é um clone do original? Eu sei como Quanto é 15 mais 15? 25 É o clone do original Agora Nos leve até eles Sigam-me Oh, você tinha que ter visto a cara dela Oh, a cara dela deveria estar bem engraçada, não? Como nos achou? Kiba Inuzuka e Karim e Tomaki Vocês estão presos por falta de identidade Tudo que falarem irá ser usado contra vocês no tribunal Isso ainda não acabou, Naruto Tchauzinho Olha, Hinata Eu gostaria de me desculpar por tudo que aquele miserável falou Não tem problema, Naruto-kão Desde o início eu sabia que não era você, seu bobo O que aquele invejoso falou pra você? Que namorava a Sakura e que descobriu que eu gostava de você Que gostava de voar? Voar Pular de prédio em prédio e fingir que tá voando, sabe? Ok Sobre o que o Naruto falso disse Não faria sentido ao namorar a Sakura Sendo que eu gosto de outra pessoa Essa pessoa é bem sortuda É, tem razão, você é muito sortuda Como assim? Hinata, sabe aquela pessoa que eu te falei? Ela é você É por você que eu estou apaixonado E naquele dia na praça eu ia me declarar pra você Mas aí o Kiba me sequestrou E eu não pude fazer isso Esse sentimento é recíproco Sem Naruto Esse sentimento é recíproco E aí 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 E aí